Fala o vento, my car says me free Nova atualização do GTA Online chegando no dia 6 de junho de 2024 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanaria trazendo para vocês informações da grande atualização do GTA V Online Confirmado pela própria Rockstar em boletim oficial que teremos uma grande atualização no GTA Online agora no meio do ano Então já quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais Se você não for inscrito no canal ainda, for inscreva-se, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também Pessoal, é o seguinte, no dia 2 de abril, a Rockstar trouxe um boletim oficial sobre o GTA Plus do que estaria para vir no jogo Dentre as novidades, a Rockstar cita a grande atualização do GTA Online do meio do ano Ela falou que estaria dando um novo super carro como bônus na chegada dessa grande atualização do GTA Online E depois ela também falou nesse mesmo boletim que teria oficina de veículos acrescentada na garagem de Clube Vinewood E um aplicativo novo para celular para administrar o Vinewood Car Club Um mês depois, a Rockstar trouxe o novo GTA Plus no dia 2 de maio de 2024 Onde ela mostrou o novo super carro que estaria chegando como bônus para o pessoal do GTA Plus Que é um plano de assinatura Porém, aqui ela já não fala mais a palavra grande Ela fala a nova atualização do GTA Online Mas ela deixou claro que os membros do GTA Plus vão ganhar o novo super carro Justamente com a chegada da nova atualização Como termina o GTA Plus no dia 5 de junho Tudo leva a crer que o novo GTA Plus Que vai chegar junto com a nova atualização e também o novo super carro Vão chegar no dia 6 de junho de 2024 Quinta-feira com live aqui no canal para 10h30 da manhã Que você não pode perder Mas qual será o conteúdo, o tema dessa nova atualização? Para vocês terem uma ideia, todos os dias A Rockstar está fazendo atualização no que é a beta, no que é a live Que são arquivos paralelos É um GTA paralelo Que ela utiliza para fazer as melhorias do jogo Para colocar as DLCs, para preparar tudo E depois ativar no GTA Online Normalmente essa ativação é feita através de uma DLC Que é um arquivo que você vai baixar Entretanto, parece que não será uma DLC Parece Parece que será uma atualização de quinta-feira Entre aspas Normal Assim como ela fez com a última atualização do GTA Online Clucking Bell Não veio um arquivo antecipadamente para ser baixado Mas pessoal Isso só é possível Porque a Rockstar está fazendo já A atualização no GTA Online praticamente todos os dias Em segundo plano E deve ser alguma coisa que já está no jogo A gente só não sabe o que é Talvez por isso É que não saiu até agora Nenhum vazamento de nenhum conteúdo dessa DLC Barra atualização do GTA Online É a primeira vez na história do GTA Online Ou do GTA 5 Que nós vamos receber Uma atualização do GTA Online Barra DLC Sem saber exatamente Ou sem ter Por enquanto nenhum conteúdo vazado E se os meus cálculos estiverem certos Conforme eu mostrei para vocês Que a DLC Barra atualização do GTA Online A grande atualização do GTA Online Deve chegar Por volta do dia 6 Nós estamos a menos de um mês da atualização Sem saber absolutamente nada Isso é inédito É por isso que eu estou trazendo para vocês Pessoal Diversos vídeos aqui Com possibilidades de DLCs Base O que já está no jogo Vários easter eggs Que a Rockstar já colocou no jogo Que para ela seria fácil Lançar uma DLC Porque ninguém saberia Uma vez que já está no jogo A gente não tem como descobrir algo novo Uma vez que ela já colocou Mas Tem algumas coisas acontecendo no GTA Online Que eu estou achando muito estranhas Então eu quero compartilhar com vocês também Nesse vídeo Alguns sons Quando a Rockstar vai trazer uma DLC É comum Ela colocar algumas coisas no jogo Para chamar nossa atenção Tipo Quando ela lançou a DLC Do cassino novo Ela colocou Tapume na frente do cassino Quando ela lançou a boate do cassino Ela colocou aqueles barulhos De construção Quando ela foi lançar A DLC Enterprise Ela colocou o NPC bugado Na frente do showroom E assim por diante O que eu notei De um tempo para cá Foi Justamente O NPC Bugado Em Backlot City No estúdio de cinema Que ele está Em um horário Diferente Do que ela tinha colocado Antes E notei também A presença De um barulho Mais constante De construção Que se ampliou Por toda uma área De Backlot City Preste atenção Que se ampliou Que se ampliou Que se ampliou Que se ampliou O que eles estão Aqui E aí Como está? Enquanto ele falava, também era possível Ouvir mais barulhos de construção E também agora dá pra ouvir Por toda essa rua Vamos dizer que é a rua principal Os barulhos de construção Lembrando que lá na frente Do lado esquerdo Onde está o NPC bugado Do lado direito, em frente a ele Tem o Estúdio 1 Aqui pra mim, pessoal Seria tipo o Michael O produtor do escritório do produtor de cinema Do Michael seria aqui Eu acho que é aqui nesse local E o Estúdio de Cinema 1 Lá na frente, onde tem o NPC bugado É ali que os barulhos são mais constantes Ali sempre teve aquele barulho Sempre Isso quer dizer o seguinte Que em algum momento a Rockstar vai trazer uma DLC de fato aqui Lembrando que quando teve A DLC contrato O Franklin passava aqui com um carrinho de golfe E ele falava pra você Olha Conheço um produtor de cinema Bem que ele falava, né? Ele é um produtor de cinema Espero que ele não esteja agora E o produtor de cinema Todo mundo sabe que é o Michael Então tá muito suspeito mesmo Como tá muito escondido Tudo Como a gente não sabe absolutamente nada Seria uma grande surpresa Se a gente recebesse o Michael aqui Nessa nova DLC Seria top demais Então há essa possibilidade Há Vai ser agora Não sabemos ainda Talvez eu descubra algo novo em breve Outra coisa também Além desses barulhos que vocês estão ouvindo aqui Tem também, pessoal Aquele bar Aonde eu chamo o bar do Nico Belli Primeiro que a Rockstar colocou no jogo Há muito tempo, lógico Tudo que tá aqui Tá há muito tempo Mas ela colocou umas telas de carregamento Mais constante Eu não sei se vocês perceberam As telas de carregamento Que mostra justamente aquele bar Que pra mim é o bar do Nico Vamos dar um pulinho até lá Porque nesse bar Também os barulhos E a quantidade de NPCs Na minha opinião Aumentaram Vamos lá Eu deixei o som do jogo muito alto Pra vocês perceberem Os diálogos Prestem atenção Depois eu comento Veja a localização do bar, né? Diet sodas Diet sodas Are actually worse for you You know Got that right You know Everyday's a challenge But I'm staying strong You know I'm just keeping it real With myself Remembering that I don't need to Put poison in me no more You feel me, carnal? Wow, that's crazy Hey, vato Sorry I didn't call you back That sex tape of me and my ex Oh, man It was just a little blurb On my rumors section No one knows it was you Tranquilo, papi Why you tripping? Oh, my God You are on one? Seriously? No, eso no Don't get him involved Hey onda Well, why didn't you say that earlier? Haha, I'm cool Bitches need to stop hating, though Please, tell a big homie I am so, so, so sorry I put up naked pics of my ex Got crazy traffic for the site Que bolote I say, do you? Fire Robbo is my shit Que locura Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito gigante Eu vou deixar no comentário fixo dele As DLCs detalhadas Tanto aqui dessa foto do Nico Bellic Que tá aqui dentro Tudo que eu falo sobre a possibilidade dessa DLC Como também as possibilidades da DLC do Michael Mas também eu tenho que comentar com vocês A grande possibilidade de chegar novos veículos policiais No GTA Online Conforme eu trouxe um vídeo ontem aqui Beleza? Bom, lembrando Toda sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde Tem live aqui no canal Onde a gente vai falar mais de DLC, atualização e muito mais Por favor, comentem nesse vídeo Peço pra vocês aquela força no canal Com seu like Compartilha esse vídeo com todos os teus amigos Um grande abraço pra vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein? Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?